Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada e hoje eu vou falar de outro assunto polêmico. Homem pode incorporar a pomvagíra? Roda a vinheta. Bom, gente, esse assunto é muito polêmico. Eu já escutei muitas piadas em relação à incorporação de homem como a pomvagíra. Já escutei muitos preconceitos. Enfim, já escutei de muitas coisas, de várias pessoas, desde médiuns a sacerdotes. E hoje, como sacerdotisa, e hoje como médium, eu venho falar pra vocês, gente. Não tem problema homem incorporar a pomvagíra. Isso não vai deixar ele afeminado. Gente, é um absurdo falar que homem não pode incorporar a pomvagíra. Me desculpa a sinceridade, mas eu acho um absurdo. Por quê? Por que a mulher pode incorporar um Exu e uma pomvagíra? Por que a mulher pode trazer três jeitos de homem e um homem não? Não tem questão energética, mesmo porque o espírito vem como uma representação da energia. O espírito não tem sexo, tá, gente? Então não tem cabimento um negócio desse. Eu acho lindo quando eu entro num terreiro e eu vejo um homem incorporado na pomvagíra. Se vocês pararem pra observar a energia que ela traz, a alegria com quem ela vem, é como se fosse uma pessoa que acabou, uma criança que acabou de ganhar um doce. Essa é a energia que eu vejo. Então é uma energia maravilhosa. É muito bonito de se ver. O homem, quando se permite de verdade, se entrega de coração a energia da pomvagíra, consegue alcançar muitas coisas na vida dele. Porque a pomvagíra, ela tem o poder de estimular. Ela traz o desejo, mas não só o desejo sexual. Ela traz o desejo de você conseguir alcançar os seus objetivos. O desejo de você ser alguém na vida. O desejo de você estudar. Então tudo aquilo que tá dentro do seu interior, que tá muito guardadinho lá, que às vezes até você não sabe, que você não conhece, a pomvagíra vai lá, arranca e traz à tona. E é esse o poder dela. É esse o poder da pomagíra. Mostrar pra você o quanto você é capaz. O quanto você precisa melhorar como pessoa, porque ela também traz as suas mágoas e tristezas que precisam ser trabalhadas. Então quando o homem se permite, pensa em tudo isso que você tá se permitindo e deixando com que a entidade que está ao seu lado mostre pra você. O poder dela. O quanto você é uma pessoa boa, o quanto você precisa melhorar, o quanto você pode aprender. Então não se prenda a preconceitos de outras pessoas. Não tenha vergonha de deixar sua pomagíra rodada, sabe? Dentro de um terreiro. É tão bonito, é tão bonito ver, é tão maravilhoso você ver a entrega verdadeira. Que eu vou falar pra vocês. Eu já cheguei a ver uma pomagíra chamada Maria Quitéria e eu nunca vou esquecer. Porque o médium que incorporava ela, o homem, incorporava ela, ele rodou aquele terreiro com tanta alegria, com tanta felicidade, que as outras pomagíras ficaram até quietas. Então assim, é de tamanha força, de tamanha alegria e energia. Porque é a alegria da entidade em poder estar ali trabalhando, é a alegria do médium poder estar se permitindo e conhecendo isso. Então não tenha medo, não tenha preconceito, deixa sua pomagíra vir. Deixa ela trabalhar e deixa ela mostrar pra você o poder que ela tem. Porque você, homem, tá deixando de aproveitar essa energia maravilhosa. A mulher não. A mulher tá com a pomagíra, com o Exu, trabalhando com todas as entidades. Mas você, por um preconceito, não tá deixando. Então deixa seu preconceito de lado. Afinal, trabalhar com a Umbanda é trabalhar com a evolução, com a espiritualidade, com o aprendizado. Então permita-se aprender também. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.